Então tá valendo! Aê! Tamo na área! Cara, é papo rápido, é coisa pra só rolar assim. Primeiro parabéns pelo keynote hoje. Obrigado. Excelente. A gente conversou em Porto Alegre, sei lá quanto tempo fez que a gente... Conversou, vocês estavam montando livro... Ó, Tereza... Tereza acabou? Tereza acabou de interromper. Dá um oi pra câmera aqui agora. Eu me livre, eu tô lá com um banho agora. Tereza, Tereza Maciel aqui, organizadora da Jive Brasil. Dá um oi agora, porque não tem edição nos vídeos. Tem que aparecer mesmo, bota a cara aí. Tereza tá linda. Gente, eu tô horrível! Eu tô precisando de um banho. Ah, Tereza... Tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente grava aqui. Gente, esse negócio é muito bom. É lindo. Maravilhoso. Valeu, Tereza. Ó, se ele não é brando e a gente tá pegando agora. Tá. Acho que ele tem. Tá. Vai ter que comprar. Vai ter que comprar. Tereza, 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 vai ter que comprar. Como é que foi essa coisa? Na verdade, primeiro, no início eu não tinha a intenção de criar algo. Simplesmente me bateu a insatisfação com os mecanismos de aprendizagem que a gente promovia. Eu não encontrei respostas para as perguntas que eu tinha quanto a como promover melhores práticas de aprendizagem. É como promover melhores experiências de aprendizagem. Então eu parei para rodar e procurar respostas para essas minhas perguntas. Isso levou três anos, quase quatro anos. E no meio desse processo que surgiu o Lani 3.0. E aí o lance interessante que você falou é que tem isso, o pessoal, talvez agora com o livro isso fique mais claro, mas o pessoal confunde muito o Lani 3.0 com o Canvas. Com o Lani Canvas. O Lani Canvas não é um por cento do Lani 3.0. Ele é simplesmente uma ferramenta que quando você lê o livro, você descobre que ela foi o meu processo de dogfooding para ver se o sistema de aprendizagem do Lani 3.0 funcionava. Então foi apenas a minha forma de exemplificar isso aí para o mercado. Exatamente. Mas foi muito isso. É a inquietação, procura por respostas e dali emergiu o Lani 3.0. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história dos Lani Camps. Como é que... O mercado do Lani Camp e do Lani Shot são os dois modelos que a gente acaba vendo e saindo para a comunidade de como essas coisas estão sendo mostradas. O Lani Camp, vamos começar pelo Lani Shot. O Lani Shot é a aplicação pura do Lani 3.0. Então ele é a forma que eu arrumei de materializar a emergência artificial e é rodado por facilitadores. Sempre em temas problematizados do mundo real. O Lani Camp é o local onde os facilidadores se preparam para facilitar os shots. Então é onde o cara é imerso no Lani 3.0. E aí a Pri pode falar um pouquinho de a atmosfera que a gente cria no camp e por que o pessoal sai de lá tão empolgado para rodar esses shots e para promover essas novas experiências de aprendizado. Cara, o ambiente é muito legal porque cada um tem uma oportunidade de promover uma sessão ou compartilhar algum tipo de experiência, promover uma dinâmica onde as pessoas vão interagir independente da área de atuação. Então esse último foi muito interessante principalmente por conta disso. A gente teve profissionais da área de TI, de gestão de projetos, galera de marketing, de publicidade. Então isso fez com que o ambiente se tornasse muito profício para a troca de informações e a gente perceber que, na verdade, por mais que sejam áreas de atuação diferentes, ainda assim existem problemas comuns. E aí a troca de experiência realmente fortaleceu esse processo de a gente identificar que existem maneiras de a gente descobrir novas ideias e já colocar em prática e avaliando e sempre melhorando. E essa história de ser um processo de imersão, por exemplo, no caso do Line Camp, eu acho que ele é positivo porque você está ali, entendeu? O foco está todo ali. Eu, quando eu fiz a formação de PNL, o último módulo que é o de Trainer, eu fiz um processo de imersão, foi devastador na minha vida, eu diria, e muito por causa do processo da imersão, né? As galera, tipo assim, ah, tem que viajar para o lugar, fazer uma caminhada, né? São dinâmicas, né? São formas de demonstrar o aprendizado e trazer essa galera para o mesmo patamar, assim, vamos dizer, né? Não, com certeza. E assim, a gente arrumou o lugar lá em São Roque, que é a cara de tudo que a gente defende para a aprendizagem e tal, e a gente faz questão que seja lá. E assim, o Learning 3.0 é uma pegada completamente diferente, né? Por mais que você tenha experiência organizando treinamento, consultoria, open space, o que for, a gente sabe que não é um... Para você realmente facilitar a experiência de Learning 3.0, você precisa ter essa... Eu te diria que, mais do que imersão, é quase como um retiro, é quase como uma reabilitação, assim, dos mecanismos tradicionais de aprendizagem, né? Então, a gente cria, quando eu falo a gente, não somos nós da Happy Mel, mas todas as pessoas que estão lá criam essa atmosfera, e o resultado tem sido experiências incríveis. O livro, saiu em inglês primeiro. Como é que foi assim? É assim, na verdade, eu sempre tive a ideia de ele sair em português e em inglês. Mas a minha ideia, né, até um pouco de patriotismo, era de fazer primeiro português, para depois ser traduzido por inglês. Mas no meio do processo, o meu editor, e até pelo sucesso que o Learning 3.0 estava fazendo, principalmente na Europa, o meu editor me convenceu a focar na edição em inglês, né? Ele falou, por exemplo, é mais fácil o brasileiro conseguir consumir a edição em inglês do que o europeu consumir a edição em português, principalmente ali na Inglaterra, onde o Learning 3.0 está fazendo um sucesso bem legal. Então, a partir dali, concentramos todas as forças na versão em inglês, né? Que está aí disponível já. E aí, um pouquinho mais pra frente, a gente sai com a versão em português. E aí, você está se mudando para a Europa. Está indo de livro, de mala e livro. Em Porto Alegre, a gente fala que se mudou de mala e cuia. Você vai de mala e livro, então. De mala e livro, né. Para a coisa. Mas a galera que está aí tem o linkzinho lá do Kindle, o famoso linkzinho do Kindle, para comprar o livro, vai ter acesso e tal. Exatamente. Está disponível lá. E assim, eu vou me mudar, mas tudo continua como igual. A estrutura que a gente criou por trás do Learning 3.0 era para... Obrigado, obrigado. Era para que justamente o Learning 3.0 não dependa de mim. Porque era uma prática emergente. Exatamente. Então, eu quero... O Camp, justamente, é muito importante nisso, porque ele faz com que a nossa comunidade de facilidadores se apropriem do sistema de aprendizagem e, a partir dali, eu viro simplesmente um facilitador da comunidade. E aí, você já vê facilitadores criando novas ferramentas do Learning 3.0, organizando seus shots, disseminando-se para a empresa. Então, assim, o fato de eu estar em Londres não vai, de forma alguma, diminuir a atração dos passos que o Learning 3.0 vai dar aqui no Brasil. O problema está aumentando a rede, né? Exatamente. O problema vai estar aumentando a rede e, talvez, aumentando a atração. Quando é que foi que você tirou o CST? O que é? O CST. O CST. O que é que foi? O CST foi em 2008. Em 2008. Em 2008. Aí, eu lembro, em 2008, você fez um evento lá, com a galera e tal, eu participei do evento lá, palestrei e tudo. Então, quando você começou a fazer a parada, o Fabrício cruzou aqui, depois a gente vai fazer um papo, estamos aqui terminando um aqui. Mas, não, não tem nada, não pode chegar. Mas, dessa caminhada Scrum e tal, desenvolvimento da comunidade ágil e agora com o Learning, o que tem parecido dos desafios, assim, de, cara, sem dança de paradigma? É, exatamente. Eu acho que todos estão ligados pela questão de complexidade, de emergência. Então, assim, talvez daí tenha nascido uma grande incômoda de ver que, no mundo de desenvolvimento de software e de gestão, tinham pessoas cuidando e fazendo, olha, não é assim que se desenvolve software no século XXI, é assim, olha, não é assim que se faz gestão no século XXI, é assim. E, quando eu olhei para a aprendizagem, eu falei, cara, não tem ninguém fazendo isso e, pior, nós que estamos fazendo gestão e desenvolvimento de software com o cara do século XXI, a gente pratica a aprendizagem no século XX, ou XIX, assim, por aí vai, por aí vai. Então, eu falei, é aqui, né, sempre fui apaixonado pelo tema, então, foi essa transição aí, né, que eu vejo como uma transição simplesmente de matéria, né, mas os conceitos estão completamente alinhados ali por baixo. Muito bem. E a Pri, é preciso ou mele, como é que você já está quase... Cara, aqui já me chamaram várias vezes de mele e eu adoro, por mim não tem problema. Você faz toda, enfim, tem toda uma gestão de unir essa comunidade, que tem uma galera aqui se colocando, esse trabalho todo de... é uma evangelista? Não, não chega a ser uma evangelista. Ela é mais uma... como é que chama? Ela é... a gente chama de Community Champion. Community Champion. Champion não tem muito, né, o termo inglês numa tradução literal ficaria um campeão ali, mas não tem nada a ver com isso. Ela, assim, a missão dela é fazer com que a comunidade de facilitadores tenham o que eles precisam para continuar levando para o mercado o LAM 3.0, continuar praticando isso aí, um pouquinho mais. O desafio, na verdade, é deixar eles próximos da gente e fazer com que eles... até o próprio networking facilita isso, né. A gente tem facilitador de Belém ao Rio Grande do Sul, tem gente de fora do Brasil e aí, por exemplo, a gente usa Slack, que é uma ferramenta excelente. Então, ali, todo mundo tem, poxa, eu estou passando por tal situação, então tem essa interação ali e também o meu papel é só te facilitar, é só, né, juntar as pessoas... Ajudar a conectar. Exato. Muito bem, muito bem. Obrigado. Boa ida, boa ida. Eu falei com o Ale Freire antes, ele está indo para Berkeley, na Califórnia, e falou, vou visitar, então eu também vou te visitar lá. Darei o jeito. Sempre bem-vindo, ó. Obrigado também, Marcelo. Obrigada, valeu, Daniel. Muito bom, dá tchauzinho. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau, tchau.